Gente, eu estava passeando aqui pela Amazon, como eu sempre gosto de fazer, e vi tanto ebook bom, gratuito, pela Amazon Prime. Você quer conhecer algumas indicações que eu separei para vocês? Bora! Vem, vem, vem! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e hoje eu separei seis ebooks que estão gratuitos pelo Amazon Prime. Gente, só ebook bacana, só ebook que eu super indico, então vamos lá que eu vou contar tudo para vocês. Para quem não sabe, o Amazon Prime é uma assinatura que você paga R$ 9,90 na Amazon e você tem acesso a uma série de benefícios. Entre esses benefícios tem o Amazon Prime Reading, e é justamente nesse Amazon Prime Reading que eu vou mostrar para vocês seis ebooks que estão disponíveis para você baixar gratuitamente e lê-los aí no conforto, ou do seu Kindle, ou do seu computador. Não importa, não precisa ter o Kindle para você ler o ebook. Bom, antes de eu seguir, como de costume, eu vou pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações de todo o conteúdo que eu posto aqui, e não esqueça de curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para o canal. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e o YouTube acaba mostrando para mais pessoas. Então, eu preciso de vocês para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Conto com vocês. Eu já vou falar quais são os seis ebooks que eu selecionei, né, que estão gratuitos aí no Amazon Prime Reading. Mas só para falar para vocês um pouquinho mais sobre essa assinatura, tem o Amazon Music, que você tem uma série de músicas aí, tem um catálogo enorme que você pode escutar. Tem também o Amazon Video, que é, na verdade, uma espécie de Netflix, com um catálogo enorme de filmes também, que dá para você assistir. Inclusive, o Amazon Prime aqui da Inglaterra, o catálogo de vídeo é maior e melhor até do que a Netflix. Então, assim, se você tem a possibilidade de contratar, né, essa assinatura, eu super indico, eu tenho. Tanto a daqui, quanto a do Brasil. Então, eu acho que vale super a pena. Além de tudo isso, para livros físicos, você também tem descontos, tem preços especiais, tem entrega gratuita em grande parte do Brasil. Então, assim, vale muito, muito a pena. Eu vou deixar todos os links, o link, na verdade, para a assinatura, no box de descrição, caso você tenha interesse em conhecer mesmo o plano. Dá uma entradinha lá, que aí você vai conhecer todos os benefícios e tudo. e vai avaliar se vale a pena para você ou não, se faz sentido para você ou não. Eu super indico, porque vale muito a pena para mim. Vamos, então, ao que interessa, aos e-books gratuitos que eu selecionei para vocês? Bom, o primeiro deles é Machado de Assis, obras completas. E esse, assim, eu pesquisei quais são as obras que estão nessa coletânea de livros do Machado. E realmente, gente, são incríveis, só grandes clássicos, tem também uma série de contos do Machado de Assis, tem dos clássicos, né, do autor, tem Quincas Borba, tem Memórias Póstumas, tem Ressurreição, Helena, Dom Casmurro, Isaú e Jacó também tem, eu até fiz resenha já do Dom Casmurro, vou deixar aí nos cards para vocês, caso vocês tenham interesse. O segundo e-book gratuito é de um grande clássico russo, da literatura russa, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. Eu até tenho, olha que edição linda que eu tenho aqui, física, né, é uma edição especial, que enfeita muito a estante, que, né, é super bonita, mas agora me perguntem se eu vou ler nessa edição, não, não vou ler nessa edição, olha para você ver o tamanho da letrica que tem aqui. Eu até tenho o livro físico em português no Brasil, mas eu vou ler com certeza em e-book, vou baixar esse e-book lá do Amazon Prime Reading, porque é muito mais confortável ler em Kindle quando a gente está falando de um calhamaço desse, que a letrinha é super pequenininha. Então, mais esse e-book gratuito lá no Amazon Prime Reading. Outro e-book gratuito que a gente tem no Amazon Prime Reading é O Morro dos Ventos Urivantes, da Emily Brontë. Esse é um super clássico também da literatura inglesa, eu também tenho essa versão física aqui, e ela é bilingue, o que é super interessante, mas a letrinha também é tão pequenininha, que assim, eu vou ler com certeza no Kindle, e vou cortejar com essa edição aqui, que também tem o original em inglês, né? Então, mas para quem quer baixar, aproveite que está gratuito lá no Amazon Prime Reading. E a quarta indicação que eu selecionei para vocês é O Jardim Secreto. Ai, esse dá um quentinho no coração, eu já li, já fiz resenha aqui para vocês, vou deixar nos cards. Esse livro é incrível, uma história de superação, de amizade, sobretudo, e vale muito, muito a pena. Se você não leu ainda, é um super clássico também, se você não leu ainda, eu super aconselho, e aproveite que está gratuito lá no Amazon Prime Reading. Então, se você quiser, é só baixar lá, que aí você vai ter essa história que é quentinho no coração. O quinto que eu selecionei é Frank Stand, da Mary Shelley. Esse também é um super clássico da literatura inglesa, quem não conhece, com certeza já ouviu de nome, né? Tem adaptações aí do cinema, de Hollywood e tudo, mas que a história, na verdade, o original, vai muito além daquilo que a gente conhece, se a gente não leu a história e que a gente conhece por filme, a história é completamente diferente, ela vai tratar de sentimentos genuinamente humanos, mas que estão ali inseridos na criação de um monstro, né? Com partes de corpos humanos. Então, vale muito a pena você conhecer essa história, vai falar sobre solidão, e a gente vai entender um pouquinho também a solidão que a própria autora vivia. Quem não conhece a história dela também vale super a pena conhecer. Inclusive, eu acho que na Amazon Prime Video tem um filme que conta a história da Mary Shelley, que eu vi e é muito, muito legal, que eu super indico também. E por último, a sexta indicação de e-book que está gratuito aí na Amazon Prime Reading é, não podia deixar de ter, e assim, vamos fechar com chave de ouro, porque é o e-book Os Melhores Contos Brasileiros, volume 1. Eu ainda não tive acesso a esse e-book, eu li alguma coisa que esse e-book tem alguns errinhos de revisão, mas que os contos estão todos ali, os contos são excelentes. Eu até separei alguns que eu conheço e que, para indicar para vocês, que vale super a pena. Tem o Viagem aos Seios de Duílha, de Aníbal Machado. Tem também o Baleia, de Graciliano Ramos. Gente, esse conto é de doer a alma, mas é lindo. Tem também o Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. E tem muitos, assim, eu vou deixar, na verdade, no box de descrição todos os contos que tem, para vocês avaliarem aí se vocês têm interesse ou não, eu super indico, viu? E não podia deixar de ter um de Lígia Fagundes Telles. Na verdade, tem dois da Lígia Fagundes Telles, apenas um saxofone e Venha Ver o Pôr do Sol, que são dois contos do livro Antes do Baile Verde, que são incríveis. Eu até tenho aqui numa coletânea, deixa eu ver se dá para vocês verem, não dá. Aqui, tem numa coletânea aqui, que são contos incríveis, que eu super, super indico. Eu acho até que essa coletânea podia ter alguns outros contos de autoras mulheres, mas está aí a Lígia Fagundes Telles para representar. Oi, gente, eu estou editando o vídeo e percebi que o livro Guerra e Paz saiu do catálogo do Amazon Prime de gratuito, né? Não está mais gratuito. Mas eu estou vendo aqui que Flores para Algernon está gratuito. Flores para Algernon é um livro incrível, que ele é uma ficção científica, que vai falar ali, é um livro até muito difícil, que vai falar sobre uma droga que é capaz de, que foi descoberta, que é capaz de fazer o QI da pessoa aumentar. E aí a gente vai conhecer um personagem que vai ser submetido a isso e muitas coisas vão acontecer e coisas muito sofridas. Tem também Blade Runner, que também é um outro clássico de ficção científica, né? Está aqui também gratuito pelo Amazon Prime. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui que eu já falo assim para vocês de uma vez. É bom até já avisar que se tiver interesse, corre na Amazon, porque eles estão tirando rápido e trocando, substituindo, né? Novos livros e estão tirando rapidinho os que estavam. Eu estou vendo aqui também o Enigma de Andrômeda, que tem até uma adaptação também desse livro, que é do mesmo autor de Jurassic Park, que também é uma ficção científica. Então, se você gostou de algum deles, corra lá e já garanta o seu para você não perder, tá bom? Bom, é isso. Tem esses seis e-books que eu selecionei para vocês, mas, gente, tem muitos outros. Eu selecionei esses seis que eu conheço, que eu tenho contato, mas tem outros tantos, vários outros, que vocês podem selecionar de acordo com o gosto literário de vocês. Como eu disse, eu vou deixar o link da assinatura Amazon Prime aqui no box de descrição, caso você tenha interesse em conhecer, caso você tenha interesse em ver os benefícios e caso você tenha a possibilidade de pagar esses R$ 9,90 por mês, que é uma taxa pequena, mas eu entendo que, na verdade, muitos brasileiros aí estão vivendo uma situação muito complicada. Mas caso você tenha a oportunidade e a possibilidade, eu vou deixar aqui para você conhecer os benefícios dessa assinatura. Combinado? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa o seu like aqui para mim. Lembrando que se você tiver interesse e assinar pelo meu link, uma pequena comissão vem aqui para o canal, você não paga nada a mais por isso, mas me ajuda muito, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!